Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui entrando de surpresa porque eu senti saudade e necessidade de estar participando aqui com vocês. E eu quero trazer na live de hoje a seguinte colocação, o seguinte tema, como eliminar pensamentos negativos, né? Nós temos muitos pensamentos e muitos deles, a maioria das pessoas tem muitos pensamentos negativos. E nós já sabemos que os nossos pensamentos, eles vão criando hábitos, né? Eles geram palavras e as palavras criam hábitos e esses hábitos a gente acaba atuando na nossa vida. Então, os nossos pensamentos, eles são muito responsáveis por aquilo que está acontecendo na nossa vida. Nós costumamos falar que o nosso pensamento cria a nossa realidade, não é apenas o pensamento. O pensamento, ele vai gerar palavras e as palavras vão gerar ações, essas ações vão virando hábitos e as pessoas se acostumam assim. E elas não sabem, muitas vezes, que elas têm condições de mudar isso, né? Nós temos condições, nós somos os autores da nossa vida, né? Então, eu passei por isso também, então eu entendo quem passa por isso hoje e eu também passo ainda, porém hoje eu tenho ferramentas. Eu já tenho ferramentas para que eu não me mantenha nisso muito tempo, afinal eu sei qual é a realidade que eu quero criar para a minha vida, né? Então, vamos lá. Eu preparei, eu estou fazendo, antes de começar a mesma live, eu estou fazendo uma especialização em neurociência, que foi uma coisa que sempre me fascinou na minha vida e hoje eu estou tendo a oportunidade de estudar mais profundamente e até para ajudar os meus clientes, né? Porque eu sou terapeuta, eu atendo e a gente tem que entender como que funciona mais isso através da neurociência, né? E como o meu tratamento também ajuda as pessoas. Então, eu quero trazer aqui para vocês esses pontos através dos estudos que eu tive já com a neurociência. Então, como eliminar pensamentos negativos? Pensamentos negativos, pessimistas ou errados, produzem efeitos ruins na sua vida. É inevitável, tá? É inevitável, vai produzir pensamentos, os pensamentos vão produzir efeitos ruins na sua vida. Então, pense comigo, antes de cada ação, antes de qualquer decisão que você já tomou na sua vida, você teve um pensamento. Por mais pequeno, curto que ele foi, ele teve um pensamento. E todas as decisões, ah, eu não pensei na hora e eu tomei aquela decisão errada. Não, você pensou. Muito rapidamente, talvez, mas pensou. Talvez se você tivesse pensado com mais calma, você teria tomado uma outra decisão. Mas o que eu quero trazer aqui é consciência, tá? Eu quero trazer consciência para você, para você perceber que tudo é através do pensamento. Então, antes de cada ação prática, você tem um pensamento. As decisões mais inteligentes e as mais tolas da sua vida, antes de cada uma delas, você teve um pensamento. Mesmo que em uma fração de segundos. Em certo aspecto, na sua vida, em certo aspecto, a sua vida é resultado dos pensamentos que você tem. Os pensamentos que você alimenta determinam muitas coisas na sua vida, seja para o bem ou seja para o mal. Então, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas eu penso em ganhar na Mega Sena e nunca ganhei. Você alimenta isso? Você procura estudar como isso funciona? Você faz os jogos? Tem tudo isso, não é uma coisa, ah, eu pensei em alguma coisa agora e aconteceu, né? É o pensamento que você alimenta, né? Muitas vezes na sua vida. E quais são os pensamentos que você alimenta aí? Quais são os seus pensamentos preferidos, né? Que você tem durante a sua vida? Não é para se assustar e não é para chorar, mas é para ter consciência. Então, os pensamentos que você alimenta determinam muitas coisas na sua vida. Sejam para o bem ou sejam para o mal. Quem decide é você. Você é o dono da sua vida. É por isso que pensamentos negativos matam. Pensamentos negativos matam. Eles podem destruir sonhos. Eles podem destruir projetos. Eles podem destruir relacionamentos. E muito mais a sua saúde. E a saúde dos outros que estão ao redor de você, né? Então, agora aqui, me responda com sinceridade. Responda para você, no caso, né? Quantas vezes você previu algo negativo que nunca aconteceu? Você imaginou um acidente, você imaginou uma tragédia, alguma coisa, e isso, graças a Deus, nunca aconteceu. Quantas vezes? Será que os teus pensamentos, eles se realizam realmente todos ao mesmo tempo? Ou muito rápido? Quantas vezes você pensou em coisas ruins que nunca aconteceram? Ainda bem, né? Tem coisas que não acontecem. Muitas coisas não acontecem. Mas mesmo que nada disso aconteça, que você pensou, por exemplo... Vou dar um exemplo. Um desastre, ele não tem acontecido. Esse desastre aconteceu na sua cabeça e na sua saúde. Porque a pessoa começa a ficar ansiosa, né? Ele fica ansioso porque os pensamentos... A gente tem medo, gera medo. E o corpo, ele se manifesta. Então, por quê? Que nós vamos continuar pensando numa coisa que ele não existiu e talvez nunca vai existir. Quantos pensamentos ruins você tinha sobre determinada pessoa até conhecê-la mais de perto e perceber que estava errado? Eu tive isso. Eu tive isso. Eu tive uma pessoa que no primeiro momento, eu lembro tão bem disso, eu no primeiro momento eu não gostei dela. E eu até tentei me afastar. Mas o destino não deixou porque ela foi até mim. E acabou virando minha melhor amiga. E hoje é minha comadre. E hoje eu vejo quanto, tipo, bobeira. Bobeira, você não se dispor a conhecer a outra pessoa, né? Só por causa do pensamento que você tinha em relação a ela. E o pensamento não era tão bom. Porque se fosse bom, a gente vai, né? Então, se o pensamento é ruim, negativo, você acaba se travando também de possibilidades que você poderia ter na sua vida. Quantas vezes você já se sentiu mal e ansioso e não sabia a causa? Às vezes as pessoas estão com ansiedade e a gente pergunta, mas por quê? Por que você está com ansiedade? Não sei. A maioria das pessoas não sabe. Porque não sabe nem os pensamentos que ela tem. A maioria das causas de ansiedade é por causa dos pensamentos negativos que você alimenta todos os dias. Quando você aprender isso, quando você aprender a se livrar disso, você vai perceber que você vai se curar da sua ansiedade. Da ansiedade que a pessoa sente. Porque quando, já resumindo aqui, quando nós aprendemos a dominar nosso pensamento, por mais que venha pensamentos negativos sim, porque a gente não tem total controle de quando ele chega na sua vida, você tem controle de quanto tempo ele vai permanecer na sua vida. Isso sim. Mas, de repente, você está ali e eu, às vezes, acontece isso de acordar de manhã, sonhei alguma coisa e eu acordo, tipo, meio que em pânico, né? Eu já começo a analisar meus pensamentos, o que está ocorrendo aqui e eu que vou definir até que ponto eles vão ficar aqui. Até quantos minutos, quantas horas somos nós que definimos, né? Ou quanto menos, melhor, né, pessoal? Bem, um pensamento ali, eu vou ensinar umas técnicas aqui pra frente também, pra você se livrar disso. Na verdade, um pensamento ruim, ele é eliminado com um pensamento bom. Então, você não consegue tirar o seu pensamento. Você não consegue parar de pensar. Você vai ter que transferir o seu pensamento. Você, no momento que você está pensando em uma coisa ruim, você vai passar a pensar em uma coisa boa. A cancelar aquele pensamento ruim, né? Mas existem técnicas para isso. Quantas coisas você já deixou de fazer por causa de um medo irracional que não fazia sentido algum? Quanta coisa você deixou de fazer por causa de um medo irracional que não fazia sentido algum? Todos nós caímos na armadilha dos maus pensamentos. Sejam eles ruins ou pessimismo exagerado. Ruim ou péssimo, né? Todo mundo cai nisso. Todo mundo está sujeito a momentos que você vai ter pensamentos ruins. O segredo é quanto tempo você vai permanecer com ele. E se você quer isso para a sua vida. Pensamentos negativos, automáticos e não automáticos, né? São automáticos. Eles são automáticos ou não são automáticos? São automáticos. Muitos vêm ali e não precisa você fazer esforço, né? Vêm automaticamente. Você não precisa forçar a mente para tê-los. Eles simplesmente aparecem na sua cabeça. E por que as pessoas têm pensamentos negativos? Por que será? Vamos ver aqui. Do ponto de vista teológico, o pecado original afetou o homem em sua totalidade. Tudo ficou contaminado. Emoções, vontade e também a mente. Portanto, o homem pecador pende continuamente a ter maus desejos e maus pensamentos. Isso do ponto de vista teológico, tá? Do ponto de vista da psicologia. As pessoas, excessivamente pessimistas, podem ter tido uma infância dura, de muitas críticas e pouco reconhecimento dos seus acertos. Hoje, ela sofre muito com isso porque ela só procura o lado negativo. E por outro lado, o exagero no cuidado de um filho pode desencadear a mentalidade de que tudo lá fora é ruim e que vai necessariamente dar errado. O único lugar seguro é o colo da mamãe. Então, mães, pais, não protejam tanto seus filhos. Deixem eles perceberem a realidade. Não fale pra eles que isso, né? Claro que tem todo o cuidado, mas muitas vezes nós vamos... Não faz isso porque não pode, porque é ruim, porque é isso. O ruim é uma experiência nossa. O ruim que nós sabemos é uma experiência que nós temos, né? E que ela não foi boa. Então, eu digo que é ruim. Nem sempre o ruim pra mim vai ser ruim pro meu filho, pras nossas crianças. Nem sempre o ruim pra mim vai ser ruim pra você. Então, é necessário que as crianças experimentem. Até pessoas, né? Contanto que elas não vão ser malvadas com as crianças, mas é uma pessoa que você não gosta muito. Ela pode ser um amor pro seu filho. Claro que você vai cuidar disso, né? Mas você não pode influenciar na cabeça da criança, dizer, não, eu não quero que você tenha relacionamento com aquela pessoa, porque aquela pessoa é assim, assim, assado. Essa experiência é a tua experiência com ela. E não a da sua criança, né? E a tua experiência também pode mudar. Porque às vezes nós temos pensamentos sobre a pessoa e a gente mantém esse pensamento por muito tempo. E quando a gente conhece realmente a pessoa, a gente já percebe que a pessoa não era tudo aquilo, né? Que a gente estava imaginando. Então, cuidado, que não podemos fazer com que o único lugar seguro seja o colo da mamãe. Experiências ruins contribuem para os pensamentos negativos. Então, às vezes muitos pais querem proteger tanto pra que a pessoa não tenha pensamento negativo também, né? Mas por outro lado também não vai funcionar. Não vai funcionar. Cada um tem a sua experiência, a sua vida. Certo? Uma má experiência no trabalho, na igreja, na escola, por exemplo, pode marcar a vida da pessoa para sempre, mantendo-a constantemente presa a crenças incorretas sobre todas as empresas, igrejas ou escolas, como se todas elas fossem todas iguais. Uma pessoa que enfrentou o fracasso várias vezes pode pensar que não é capaz de nada, que nasceu para o fracasso e que nunca vai dar certo em nenhum projeto. Quais as consequências de você dar vazão a tais pensamentos? Então, né, eu sou um fracasso, eu não dou certo em nada, eu não consigo nada, tudo dá errado pra mim, tem o dedo podre, né? Tem tantas coisas que a gente ouve por aí. Crenças limitantes. Crenças limitantes é o quê? É a crença que te limita. De você ter uma vida abundante, de ter uma vida de sucesso, de você viver feliz nessa vida. Tudo que te limita de fazer alguma coisa, que te dá prazer, que te deixa feliz, ele é uma crença limitante. Então, olha só. Então, quais as consequências de tudo isso, né, dos pensamentos negativos? Dê atenção aos seus pensamentos. Eu deixei essa parte aqui pra gente prestar bem atenção mesmo. Dê atenção aos seus pensamentos. Eles se tornarão palavras. Dê atenção aos seus pensamentos. Eles se tornarão palavras. Dê atenção. Dê atenção é o quê? É você ficar em cima delas o tempo todo. Repetindo muitas vezes, paparicando, né, consolando, passando a mão na cabeça dos seus pensamentos. Então, dê atenção às suas palavras e elas se tornarão atos. Dê atenção aos seus atos, eles se tornarão hábitos. Dê atenção aos seus hábitos e eles se tornarão caráter. Dê atenção ao teu caráter e ele se tornará o destino. Olha a importância de tudo isso. Que tudo isso começa no pensamento. Dê atenção aos seus pensamentos e eles se tornarão palavras. Dê atenção às palavras e ela se tornará atos. Dê atenção aos seus atos e eles se tornarão hábitos. Dê atenção aos seus hábitos e eles se tornarão seu caráter. Dê atenção ao seu caráter e eles se tornarão o seu destino. Por isso que a gente resume. Seu pensamento cria sua realidade. A gente resume bastante isso. Mas muitas pessoas não entendem isso, né? Ah, eu tô pensando agora, eu vou criar uma realidade. Sim, você vai criar sua realidade. Porque o pensamento gera uma palavra, a palavra gera o ato, o ato gera um hábito, o hábito gera um caráter, o caráter gera um destino de uma pessoa. É o seu destino. O que você está vivendo hoje é fruto do pensamento que você usou até hoje. Aquilo é tudo que você deu atenção o suficiente para se realizar na sua vida hoje. Eu espero que a sua vida tenha sido um sucesso. Que muitas coisas boas tenham acontecido, sabe? Eu espero. Mas o que eu vejo realmente nos meus atendimentos não é bem isso. As pessoas estão destruídas. Por mais que as outras pessoas não percebam, mas ela por dentro, ela está destruída. A maioria das pessoas. E começa tudo no pensamento. Ela não percebe que ela está com um pensamento destrutivo, né? Então, assim, as pessoas frequentemente me perguntam, né? Quando eu começo a questionar sobre isso, conversar sobre isso, as pessoas perguntam Pensamentos negativos causam doenças? Então, o que você acha? Pensamento negativo causa doença? Um deles é a ansiedade. A ansiedade é considerada uma doença. Já é, já foi, já é. Tem o OCDE lá, tudo. O Código Internacional da Doença da Ansiedade Generalizada. Então, se o pensamento cria ansiedade, porque a ansiedade também não é uma coisa real. É o medo de algo que não existe, que não existiu. Você não...